Olá, boa noite, tudo bem? Este é mais um passo a passo de um Flamingo porta-ovos para decorar a cozinha. Para fazer o molde, usei areia úmida e fiz o formato de um corpinho em cima de uma pedra de um piso forrada com plástico. Depois eu fiz um massa 2 por 1, duas medidas de areia e um de cimento e preenchi todo esse molde. Após preencher, eu dei o acabamento com um pincel e uma esponja para deixar bem liso. Para fazer o pescoço, eu usei 35 centímetros de fel 4.2. Fiz o formato de um pescoço, enrolei um pouco de arame, entortei as pontas e sujei ele com um pouco de massa. Depois encaixei ali na frente do papo. Essa massinha, no dia seguinte, vai segurar a massa de modelar. Então, para fazer o rabo, eu usei um pedaço de ferro, não muito duro. Fiz uma trança de arame, coloquei um pouco de massa e encaixei ele ali atrás. Já que o molde estava de cabeça para baixo, no dia seguinte eu ia virar de cabeça para cima e entortar esse rabo um pouco para cima, para eu poder dar o acabamento na modelagem. Para fazer a asa, primeiramente eu risquei o lugar e depois preenchi com a massa, deu acabamento com o pincel e esponja e fiz os detalhezinhos simulando penas com a faca. No dia seguinte ele amanheceu seco, eu tirei a areia de dentro, lavei ele e fiz mais uma massa, dessa vez uma massa de modelar, duas medidas de cimento e uma de areia, uma massa forte e macia. Passei nele todo por dentro e deu acabamento com o pincel e a esponja para deixar bem liso. O mesmo procedimento fiz no pescoço, mas antes hidratei o pescoço com água e nata de cimento. Para fazer a cabeça ali do flamingo, eu coloquei uma bola de massa, fui arrumando direitinho, depois coloquei duas bolinhas, uma de cada lado para seus olhos, são bolinhas de pulseira. Depois deu acabamento para ficar liso, no dia seguinte amanheceu seco, eu lixei todinho, pintei ele de tinta branca, que é tinta para piso. E para fazer ele rosa, eu usei tinta para piso com pigmento vermelho. Para fazer os detalhezinhos de preto, eu usei tinta para piso branca com pigmento preto. Nas partes laranjadas, eu usei tinta branca com pigmento laranja. Dei umas pinceladas de laranja aí nas asas, no rabo e no pescoço. No dia seguinte, quando a pintura estava seca, eu passei três ademões de 4 em 4 horas de resina acrílica à base de solvente. Passei com ele de cabeça para baixo, primeiramente. Depois virei para cima e passei toda a resina por cima. E assim foi o resultado. Espero que tenham gostado. Deixe um like e se inscreva no meu canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.